Mini Envio Correios. Como economizar muito no frete da sua loja virtual usando o Mini Envio Correios? O Mini Envio Correios também é chamado de Pack Mini, porque ele está na modalidade do Pack. Só que ele, além de ser Pack, porque o Pack já é mais barato do que o Sedex, por exemplo, o Pack Mini ainda é mais barato do que o Pack. Então ele é uma modalidade logística muito mais barata para você usar na sua loja virtual, mais barato do que o Pack, inclusive. Porém, tem algumas regras que você precisa seguir para você conseguir participar, para você ter o Pack Mini dentro da sua loja virtual, beleza? E quais são essas regras? Para você vender com o Pack Mini, você tem que ter contrato com o Correios. Então você tem que ter CNPJ, você tem que ter um contrato com o Correios para você vender com o Pack Mini. Ah, mas eu não tenho contrato, não vou ter contrato. Ok, você pode ter uma alternativa a você usar algum Hub de integração, por exemplo, com uma Melhor Envio, a Frenet. Hoje tem vários Hubs de logística no mercado, que esse Hub tem integração com vários operadores logísticos, inclusive com o Correios, então esse Hub tem contrato com transportadores e contrato com o Correios. E aí você pode usar o Pack Mini, no caso, se você usar algum desses Hubs. Então, mesmo que você, loja, não tenha um contrato direto com o Correios, se você usar um desses Hubs, por exemplo, a Melhor Envio, você consegue acessar o Pack Mini, beleza? Um outro ponto aqui é que os produtos aceitos para serem enviados com o Pack Mini, com o Mini Envios, são produtos de até 300 gramas, então não podem ser produtos acima de 300 gramas, porque aí você não consegue acessar o Pack Mini, aí você tem que mandar pelo Pack Normal, beleza? Além disso, tem algumas dimensões também permitidas. Então, a dimensão mínima para você mandar é 15 centímetros de comprimento, 10 de largura e 1 centímetro de altura. E a dimensão máxima, 24 centímetros de comprimento, 16 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. Então, seu produto tem que ter até 300 gramas e estar dentro dessas dimensões mínima e máxima para você conseguir vender com o Mini Envios do Correios, beleza? E aí, o valor assegurado, então eu vou mandar o produto, eu quero fazer o valor assegurado. Eles vão assegurar até no máximo 100 reais, eles não asseguram mais que isso. Então, o valor declarado na sua nota fiscal ou na declaração de conteúdo, o máximo que eles vão assegurar é de 100 reais. Então, o valor assegurado é o valor total do produto e tem que ser no máximo de 100 reais. Se for maior do que isso, você não vai estar coberto com segurar. Ah, eu estou mandando um produto aqui no PacMini, onde o valor, ele, sei lá, o produto custa 500 reais, por exemplo. Estou vendendo uma joia, né, que é pequena e ele se encaixa na questão de peso e na questão de tamanho do produto. E custa 500 reais. Ok, você não vai conseguir ter o valor assegurado de 500 reais. Você vai declarar lá que é 100 reais e é o máximo, se acontecer algum problema, é o máximo que eles vão garantir de seguro para aquele produto. Se você declarar que é 500 reais, você nem vai conseguir mandar pelo PacMini, tá? E o prazo médio, né, para eles enviarem o pedido, é de 12 dias úteis ali, né? Eles colocam ali que o prazo máximo é de 12 dias úteis, mas dependendo das circunstâncias, pode ser que esse prazo passe um pouco mais, 12 dias úteis é o prazo máximo na maioria dos casos ali dentro do PacMini, beleza? Tá, e aí quais são os nichos, né, mais propensos a usar? São nichos que vendem produtos de até 300 gramas. Claro que você tem uma loja, não é que você vai todos os seus produtos são de 300 gramas, não. Para alguns produtos que você vende que eles são de até 300 gramas e eles estão naquela dimensão, dá para você usar o PacMini. Outros produtos não se encaixam. Então você pode ter no seu site, na sua loja, na verdade é indicado que você tenha várias opções de frete. PacMini, PacNormal, Sedex, você tenha várias opções de frete para que o cliente escolha a melhor para ele no caso ali. Então, por exemplo, loja de vestuário, né, que vende roupa, camiseta, que tem até 300 gramas na peça ali, dependendo do que você vai vender, mesmo que seja vestuário, ele vai pesar mais do que 300 gramas, né, dependendo do que vende uma jaqueta, sei lá, um vestido, às vezes ele é mais pesado que isso. Mas dependendo do item que você vende em vestuário, ele vai pesar até 300 gramas e você consegue colocar num pacote ali, numa embalagem que tem aquelas dimensões que eu falei. Então, vestuário, joias, acessórios e outros nichos que se encaixam nessa regra do peso e do tamanho cúbico ali que o Correios desse terminou. Então, você se enquadrando naquelas questões, você consegue usar o PacMini e, normalmente, os nichos que mais se enquadram são esses nichos aqui. Mas não se resume só a esse, como eu falei. Podem ter outros nichos que se encaixem naquela categorização de peso e de tamanho. E aí, quais são as vantagens, né? A principal vantagem é o preço, porque o preço do PacMini, ele é muito mais barato do que o preço do Pac tradicional. Então, você consegue oferecer para o seu cliente um frete muito econômico, né? E aí, isso aumenta a sua chance de vender. Quanto mais barato for o frete, mais chances tem de converter ali. E aí, com isso, você tem uma oferta mais competitiva, né? Você oferecer um produto por um frete barato, a sua oferta, como um todo, ela fica mais competitiva. Você tem a possibilidade, maior possibilidade, de oferecer frete grátis e você absorver esse frete. Como o custo do PacMini, ele é menor, você pode absorver esse custo para você, você, vendedor, pagar. Você pode até colocar o equivalente ali, uma média, na precificação do seu produto e para o cliente final você oferecer frete grátis. Então, é uma forma de você conseguir oferecer frete grátis absorvendo o valor do frete com o menor custo possível. Porque no PacMini, o valor do frete vai ser muito menor. E, consequentemente, com todos esses pontos, você tem mais chance de converter. Você consegue vender mais quando você tem frete grátis ou quando o seu frete é muito mais barato. A sua conversão, ela tende a aumentar por conta dessas condições de frete, beleza? E aí, quais são as desvantagens de você vender no mini envios? A primeira desvantagem é que você, como ele é PAC, você não consegue fazer envios dentro da mesma cidade. Se você for enviar dentro da mesma cidade, tem que ser CDX, não dá para enviar pelo PAC. E como o PacMini é PAC, só dá para você enviar para cidades diferentes da sua. Uma outra desvantagem é que eles só fazem uma tentativa de entrega. Então, se o Correios for tentar entregar na residência de alguém e não tiver ninguém em casa, por exemplo, eles vão deixar o produto na agência mais próxima dos Correios e aí o cliente vai ter que retirá-lo na agência. Eles não fazem uma segunda tentativa de entrega. E o rastreamento também, ele é parcial, né? Não é um rastreamento total, onde você vê todo o encaminhamento pronto ali. O rastreamento é parcial, ele mostra a hora que saiu e quando chegou, ele não mostra todos os status ali do rastreamento do Correios, no caso do PACMini também. Então, essa pode ser enxergada como uma desvantagem no caso do mini envios do Correios, beleza? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos para ajudar você a começar da forma correta no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu. Até a próxima.